Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, 10 motivos para ter o cartão do C6 Bank ou 10 motivos para ter a conta do C6 Bank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu vou trazer aqui 10 motivos que o cartão e a conta do C6 é boa para você que não quer ter aí surpresas junto à sua conta corrente do C6. Esse vídeo não é patrocinado como nenhum outro canal do canal, mas o que eu quero trazer para vocês é a possibilidade de você ter uma conta corrente que não tem tarifa, que não tem taxas e poder usufruir de benefícios que são exclusivos para quem tem uma conta corrente com o cartão do C6 Bank. Então, vamos entender os 10 motivos para que você tenha um cartão black do C6. Primeiro, só para que você saiba, o C6 Bank é um banco digital hoje com mais de 20 milhões de clientes, ou seja, mais de 20 milhões de pessoas que confiam no banco C6 Bank. Um dos motivos de ter o cartão do C6 Bank é você poder colocar o cartão com a sua cara. Você pode escolher a cor que você quer com o seu cartão, seja ele Standard, Mastercard Internacional, Platinum ou Black. Você escolhe a cor e deixa ele da forma que você acha mais conveniente para você. São essas cores que o cartão te dá. O blue, ele te dá o yellow, ele te dá esse cartão bonito aí, esse dourado. E essas outras cores que vocês estão vendo na tela do vídeo aí, muito bonita. Por sinal, eu estou mostrando para você aqui o Standard, logicamente. Mas tem também a versão black e platinum para você escolher as cores. Você pode mudar o nome e colocar o nome que você quiser, e aí você pode dar um nome, por exemplo, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, para o seu papagaio, e escolher um nome que identifique aí o cartão para você. O cartão black, ele pontua a cada um dólar gasto, 2,5 pontos por cada um dólar gasto. E os pontos deste cartão nunca expiram. Você pode contratar até seis cartões adicionais, inteiramente grátis, junto ao cartão black do C6. O carbon. Você tem aí quatro acessos ao lounge aqui, através do Mastercard Airport, totalmente gratuito, em cada cartão. Para cada cartão adicional e para o cartão titular. São quatro acessos por cartão. O banco te dá três meses grátis de anuidade para você degustar o cartão black. E depois a anuidade é 12 parcelas de R$ 85. No entanto, você pode isentar a anuidade por gastos mensais, por investimentos ou pela troca de pontos do cartão. Se você gastar R$ 8.000 por mês, você isenta a anuidade do seu black. Mas, se você não gasta R$ 8.000, mas tem R$ 50.000 investido no CCBank, você isenta a anuidade também. A outra possibilidade é você trocar os pontos átomos por cashback na fatura, isentando assim a anuidade do cartão. Ou ainda, trocar os pontos por isenção de anuidade. Então, você tem aí quatro formas de isentar a anuidade do seu cartão black do CCBank. Mas, se você gastar entre R$ 4.000 a R$ 7.999,99, você isenta a 50% anuidade do cartão. O cartão te dá a opção de cadastrar nas carteiras digitais do CCBank. Além disso, você pode bloquear o cartão físico e bloquear o cartão virtual também, gerando assim maior segurança com o seu cartão. O CCBank está nas três principais carteiras digitais. Samsung Pay, Apple Pay ou Google Pay. Você ainda pode solicitar quatro tags de pedágio, a tag do CCBank grátis para quem é cliente black. Alguns benefícios que o cartão black do CCBank tem, veja. Acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Kit, são quatro acessos por cartão. Acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black em barulhos. Mastercard surpreenda, isenção de rolha em restaurantes. Priceless seats, assistente de viagem, serviço de concierge, seguro de automóveis, compra protegida. E todos os benefícios do black, como garantia estendida também, junto ao seu cartão black do CCBank. Além disso, você pode transferir os pontos do CCBank para Latam, Azul, Smiles, Livelo, Copera. E ganhar aí benefício na transferência, como transferência bonificada, né? E tudo isso você tem aí junto aos pontos átomos do CCBank. A pontuação cai no momento que você faz suas compras com o cartão. Não é necessário pagar a fatura primeiro para depois os pontos caírem. É ao contrário. Você faz as compras, os pontos caem e depois você paga a fatura. É diferente dos demais bancos, né? Então é mais um benefício que você tem com o CCBank. O CCBank também compra os seus pontos. O CCBank, ele compra os seus pontos e coloca o dinheiro na sua conta corrente. Você pode vender os pontos átomos do CCBank por dinheiro na sua conta corrente. Além de tudo isso que o cartão Black do CCS tem, você tem uma conta corrente que é sem tarifa, sem anuidade. Ou seja, você pode ter TED, PIX, de graça, através da conta corrente do CCS pessoa física, né? E cheque especial, empréstimo, cartão de crédito, nas três versões Standard, Platinum e Black. Então, tendo esses benefícios, acaba sendo um pouco mais fácil para você usufruir a conta do CCS. O cartão Standard, que no caso é esse cartão, e o cartão Platinum, ele pontua 0,3% no débito e 0,5% no crédito. E ambos os cartões não têm anuidade nenhuma. Você paga o valor da assinatura para acelerar os pontos. No Standard, por exemplo, R$10, R$20, e no Platinum, R$39, R$90, R$40, para você acelerar os pontos aí do seu cartão Platinum. Já o Platinum, se você comprar o plano de R$40, por exemplo, você pode ficar isento dele se você gastar R$4.000 ou mais por mês no seu cartão Platinum. Ou seja, essa assinatura é isenta para você, caso você gaste R$4.000 ou mais com o cartão Mastercard Platinum do CCS Bank. Diante disso, você está aí, tem para você, eu falei aqui, 10 benefícios, mas é muito mais que 10 benefícios para ter o seu cartão Black do CCS Bank, mediante essa análise que eu trouxe para você. Eu espero que vocês tenham gostado então, sobre essas informações que eu trouxe para vocês, sobre o Black e a conta do CCS, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Vinícius de Guieschi, um grande abraço. Felipe de Oliveira, um grande abraço. Luciano Glant, um grande abraço. Rafael Vidal, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.